Hoje é sexta-feira, 25 de junho, estamos no ar com mais uma edição do programa Conecta, onde você fica por dentro de todos os assuntos que acontecem aqui no Parlamento. Eu sou o Rony Ramos, das redes sociais da Assembleia Legislativa, estou aqui com a GCL da UPA, jornalista da TVA. Bom dia, Gê. Bom dia, Rony, bom dia a você que nos acompanha pela TV e também pelas redes sociais. É um prazer tê-lo aqui na apresentação do Conecta hoje. Obrigado, já vamos logo com o primeiro assunto, que é um debate sobre a PEC da reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional. Tivemos um debate aqui da Comissão de Trabalho proposto pela deputada Luciane Carminati, que reuniu várias entidades sindicalistas, né, Gê? Exatamente, foi uma audiência pública promovida na tarde desta quinta-feira, com várias entidades, promoção da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, a pedido da deputada Luciane Carminati, e os servidores discutiram, então, sobre a reforma administrativa que tramita na Câmara dos Deputados, mas, embora seja na esfera federal, a reforma afeta estados e municípios, né, já que abrange todos os servidores públicos do país. E uma das questões levantadas nessa audiência pública foi a preocupação com o desmonte do Estado. Um dos argumentos utilizados pelas entidades é de que, com a reforma, haverá um aumento na terceirização e privatização dos serviços públicos. Então, esse foi um dos principais assuntos que permearam esse debate, né? É, Gê, é um assunto aí que vem há alguns anos já sendo discutido entre os servidores públicos, né? Não só os federais, mas em todas as esferas. Há uma expectativa aí de várias mudanças que essa PEC traz, né? E quem foi relator dessa PEC lá no Congresso foi o deputado federal Darcy de Matos, que ele é catarinense, e também há uma expectativa também das entidades aqui de Santa Catarina para que também se tenha uma pressão junto à bancada federal, né, Gê? Exatamente. É um assunto que está sendo debatido em todo o país, né? E lembrando que essa proposta ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora foi criada uma comissão especial para tratar especificamente dessa demanda. Nós conversamos com a deputada Luciane Carminati, que fez uma avaliação após essa audiência pública. Vamos conferir. Diálogo direto, né, com os servidores públicos, mas com as famílias, com as pessoas, com os catarinenses. Porque se não tiver a unidade de saúde, a UPA, o hospital funcionando, não vai afetar o servidor que não tem o emprego ou a carreira. Vai afetar a população. Se a escola pública não é de qualidade ou ela é gerenciada por uma empresa, quem tem grana para pagá-la terá direito. Então, nós precisamos fazer esse debate. A população precisa compreender o quanto as suas vidas serão transformadas e para onde vai o dinheiro do Estado público, do Estado brasileiro. Ou seja, as atividades essenciais podem se transformar em atividades particulares, privativas, para gerar lucro, negócio para alguns setores. Bem, e a reforma da Previdência também é um assunto que já é recorrente aqui no plenário da Assembleia Legislativa, já que há a expectativa para a próxima semana do envio da proposta do governo estadual para mais uma etapa da reforma da Previdência para os servidores estaduais aqui de Santa Catarina. E, Gi, a gente já vê na fala aí de vários deputados uma preocupação com algumas categorias. A gente também já teve o anúncio do reajuste salarial para professores, também segurança pública e saúde. Então, há toda uma expectativa para a próxima semana. Porém, a gente já teve aí os debates pautando já a reforma da Previdência, não é, Gi? Exatamente. Embora essa proposta ainda não tenha dado entrada oficialmente aqui no Parlamento Catarinense, já há muito debate em torno desse projeto, já que é complexo, já que vai mexer com o serviço público em Santa Catarina, né? Então, o secretário da Casa Civil já esteve aqui no Parlamento Catarinense, se reuniu com os líderes de bancada para apresentar os principais pontos da reforma administrativa, porque a intenção, né, Rony, é que os deputados conheçam já antes mesmo da tramitação, até para acelerar e para poder ter uma análise mais aprofundada, um estudo mais aprofundado desse projeto, antes de que ele comece, né, a tramitar efetivamente. O presidente do Iprev também já esteve aqui na Assembleia Legislativa, explicando alguns pontos da reforma da Previdência. Então, a expectativa é de que agora, né, com a entrada desse projeto na semana que vem, os deputados já tenham um conhecimento prévio, né, do teor desse projeto, que, segundo o presidente do Iprev, ele deve abranger cerca de 100 mil servidores em todo o estado de Santa Catarina, né? Então, há uma expectativa grande que essa proposta entre. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, também já anunciou a intenção de garantir agilidade na tramitação dessa proposta, né, garantir que as comissões se reúnam, façam reuniões conjuntas, audiências públicas conjuntas, para tratar dessa temática, né, para dar celeridade nessa proposta que mexe com a vida não só do serviço público, mas dos catarinenses no geral, né? É, e também no caixa do governo do estado, né, à frente do livre comércio, que reúne aí representantes de vários segmentos também econômicos, acabou participando já desta discussão prévia com o presidente do Iprev, que também apresentou aí alguns números, né, que são bem significativos em relação à necessidade da reforma da Previdência e também aí é uma, talvez a palavra até não seja promessa, mas uma diretriz do governo do estado, para que se tenha o mais amplo debate possível nesse tema. Rony, dentro dessa questão que você falou, segundo o presidente do Iprev, a economia estimada é de 22 bilhões de reais em 20 anos. Claro que isso, se acaso for aprovada a proposta originalmente, né, o que é muito difícil devido à complexidade do projeto, não, né, então os deputados podem propor alterações, as entidades também podem participar, então a proposta original, a economia estimada no projeto original é de 22 bilhões de reais em 20 anos. E claro que aqui a gente, na Assembleia Legislativa, nos canais oficiais de comunicação, vai dar amplo debate para que todos possam acompanhar em qualquer canto do estado. E falando em qualquer canto do estado, para que as pessoas possam acompanhar, é necessário ter a internet lá na ponta, né. Esse também foi pauta de um outro assunto que envolveu também a presidência da casa, já que o secretário de Estado da Agricultura, que é o deputado licenciado Altair Silva, fez uma visita protocolar aqui ao presidente Mauro de Nadal, do MDB, para apresentar um projeto aí de levar a fibra óptica para o interior do estado, para que a internet tenha mais qualidade aí, especialmente para os jovens, né, que estão no campo, que Santa Catarina aí tem a característica de serem propriedades rurais, e há expectativa também para que o jovem fique no campo, para que esse trabalho continue, né, que também é uma força aí da nossa economia, né, Gintão. Exatamente. O deputado Mauro recebeu o deputado Altair Silva, né, que é secretário. Isso, o secretário Altair Silva, ele fez uma visita, né, o presidente da Assembleia Legislativa, já apresentou a proposta, a proposta também já foi protocolada oficialmente, ou seja, começa a tramitar aqui no Parlamento catarinense, e o estado pretende, então, por meio dessa iniciativa, investir 50 milhões de reais para cobrir, então, boa parte dos municípios catarinenses com a fibra óptica, permitindo, levando acesso à internet aos moradores do campo. Outra questão, uma iniciativa que está incluída nessa proposta, é uma parceria, né, com as concessionárias de energia, que cederiam já a estrutura para a instalação da fibra óptica, e aí, em contrapartida, teriam acesso à internet, ao serviço de internet, né, então, por meio dessa parceria, seria possível viabilizar com mais agilidade a disponibilização da internet no meio rural. E como você falou, um passo muito importante, não só para a inclusão digital das pessoas que moram no campo, mas também para evitar o êxodo rural, né, tendo em vista que a importância econômica que a gente tem do meio rural aqui para o estado de Santa Catarina. Sim, esse vai ser um assunto que também a gente vai acompanhar aqui, e que depois também você vai poder conferir pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. E falando em redes sociais, vamos conferir com o colega Lucas Geniz a movimentação aí no Instagram, no Facebook da Alesc, e também o que os deputados andam destacando aí nos principais canais de redes sociais. Vai daí, Lucas. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha em casa. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje fica com o deputado Marcos Vieira. O deputado Marcos Vieira celebra aí nas redes sociais dele a retomada dos voos de Florianópolis a Chapecó. Então, uma conquista que ele celebra aí nas redes sociais dele. E você, se você ainda não conhece o deputado Marcos Vieira, ou se você não segue ele nas redes sociais, é só seguir. O Instagram dele é arroba deputado Marcos Vieira. Já o nosso destaque vai para a campanha Donas de Si. Essa semana trazendo o testemunho da Josiane. Josiane sofreu violência sexual quando criança e dá o testemunho dela nessa campanha. Uma campanha da Assembleia Legislativa com suporte do Observatório de Violência contra a Mulher, que angaria e analisa dados e promove políticas públicas contra a violência de gênero. Para conferir a campanha é só seguir. A gente ou só ir nas nossas redes sociais arroba Assembleia SC. Por hoje é só, pessoal. Bom final de semana. É isso aí. Até mais. A gente tem voz, sim. E a gente quer que isso pare. A gente quer que isso acabe. A intenção dessa campanha é justamente mostrar a superação de algumas mulheres que passaram por essa situação que é muito difícil. Então, agora, no próximo domingo, a gente já deve ter o lançamento nas redes da Assembleia Legislativa de mais uma personagem para inspirar outras mulheres a conseguirem também serem donas de si. E agora vamos também para os assuntos que repercutiram ontem na sessão plenária aqui de quinta-feira, né? Que é uma sessão que costuma ser mais voltada para o debate dos parlamentares, já que a ordem do dia costuma ser mais forte nas terças e nas quartas, né? Exatamente. E a gente volta também com um tema aí sensível que é a segurança pública que foi tratado pelos deputados Kennedy Nunes e Maurício Scudillac, né? Eu comentei ainda há pouco do anúncio de novos reajustes para várias categorias, entre elas está as forças de segurança pública do Estado e o deputado Kennedy Nunes, que acabou fazendo um pronunciamento até um pouco forte também sobre esse assunto, falando aí de disparidades entre polícia civil, polícia militar e o deputado Maurício Scudillac que também ele vem com esse assunto dizendo que o governo está fazendo gestos, né? Para tentar diminuir essas diferenças e também ressaltando a importância da reforma da Previdência para essa categoria aí, né, Gi? Conta um pouquinho mais como é que foram esses debates. Exatamente. Como você falou, a sessão ordinária é um espaço bem democrático, né? Então, nessa sessão de quinta-feira, os deputados puderam, tiveram a oportunidade, né, de manifestar essas opiniões com relação ao serviço público relacionado à área da segurança pública. Então, o deputado Kennedy Nunes e o Maurício Scudillac se manifestaram, né, com contrários e favoráveis às medidas do governo, né, com relação a gratificações, com relação à questão salarial, tanto dos civis e militares. E a gente separou, então, um trechinho dos pronunciamentos deles, que vocês podem acompanhar a partir de agora. A diferença que estão querendo dar e a proposta como estão querendo fazer para aumento da Polícia Militar vai dar para o coronel uma diferença de quase seis mil reais e, por praça, pouco menos de mil reais. Isso não é justo. Não é justo. Todos merecem aumento porque a reposição salarial ela já alcança quase 50%, está em faixa de 42% a 43%, toda a segurança pública sem aumento durante sete anos. É justo? Não, não é justo. Tem todos que receberam uma reposição salarial? Tem todos que receberam uma reposição salarial. Mas lembremos nós que há pouco tempo atrás houve já um acréscimo, houve já um avanço na remuneração dos coronéis, mas do praça não. Dizer ao deputado Kennedy que o governador designou duas equipes. Uma equipe pelo secretário de administração, o deputado Silvio, para cuidar da reposição salarial e dar um estudo aí para dar de 21% no ano que vem, esse ano a lei não permite, a 30%, 21% para os coronéis, delegados, os salários melhores, os peritos, até 30% e com um piso salarial que vai ficar do nosso, que ingressa em qualquer das polícias de 6 mil reais. E também nessa semana foi relançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Apoio a Políticas Públicas para a Economia Solidária aqui no Estado. Também é uma proposição da deputada Luciane Carminati que está à frente desse movimento, já que a Economia Solidária acaba distribuindo os lucros entre cooperativas e pessoas que atuam dessa forma. Ela já é uma das frentes que tem mais tempo aqui no Parlamento, já são 8 anos e nesta semana foi relançado para que as cooperativas, enfim, essas pessoas tenham mais apoio aqui também da Assembleia Legislativa na formulação de mais estímulo, mais políticas públicas em favor desse público. E agora a gente já vai ficando por aqui no Conecta desta sexta-feira, desejando a todos um bom final de semana e não esquecendo, para ficarem ligados nas redes sociais do Parlamento Estadual para que fiquem sempre por dentro do principal que ocorre aqui na Assembleia Legislativa. É só acessar o arroba Assembleia SC em todos os principais perfis. Obrigado, Gipe, pela parceria. Com a oportunidade de interagir, lembrando que é uma oportunidade muito importante para os catarinenses interagirem, manifestarem a sua opinião e a gente volta na semana que vem, lembrando que tem Conecta também com as principais atividades que vão movimentar a semana na Assembleia Legislativa, a partir de 15 para as 2 de segunda-feira. A gente espera vocês, então. É isso aí. Até mais, pessoal. Bom fim de semana. E aí